2 contra 1, pode ser o momento do Flamengo, Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, era um gol, era um gol, era um gol Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador, com o nome de Jesus, organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação, tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo, Bruno Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, Gabigol é artilheiro, tá tranquilo, segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não, passamos E aí a torcida grita, canta, canta o que? Escute aí, canta que é festa na favela Quem é o terror do Youtube? Fala, é o Pedro Trembala Fala quem é o terror dos vídeos, é o Pedro Trembala, porra O Flamengo, o Lugamique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Bateu, arugou, arugou, arugou O Flamengo não tava bem Nó tava na fase ruim, contratamos treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria, pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Pro Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo não Passamos E aí a torcida grita, canta, canta o que? Escute aí, canta que é festa na favela Festa! 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 Festa!